Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui para fazer mais um provador para vocês e esse é o meu look de hoje meninas. Mule rosa que vocês já conhecem, meu vestido da loja da Renner também, esse vestido jeans e a minha bolsinha da loja da Nandra, que vocês também já conhecem meninas. Então esse é o meu look de hoje, bem básico e bem confortável, do jeito que eu gosto meninas. Mule da loja da Renner e vestido também da loja da Renner e a minha bolsinha da loja da Nandra. Separei alguns looks aqui e vou mostrar tudo para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse provador na loja da Renner porque está excelente meninas. Deixe o meu like e vem comigo. Começando com esse conjunto de saia e brusa no tecido de tricoline, meninas. Olha que conjunto lindo, eu amei esse conjunto, meninas. Saia tamanho midi. Essa saia, meninas, ela tem um coste largo, tem essa amarração na parte da frente e tem um zíper na parte de trás. Só faltou um bolso, tá meninas? Não tem bolso essa saia. O coste dela é bem largo. E a brusa, meninas, ó, essa amarração aí, ó, é presa, tá meninas? Essa faixinha, tá? É presa de um lado e do outro. O tamanho ótimo, gostei desse tamanho, o tamanho que eu gosto, tamanho midi. A estampa muito bonita, essa estampa preta e branco, né meninas, que é ótimo, né? E a brusa, meninas, decote V, transpassada, tem um detalhe de preguinha ali na parte de cima do ombro, elástico na manguinha, tem um... é um pouquinho preso ali em cima, meninas, ó, no decote V, ela não tem um fechinho, tá? É simplesmente deram um pontinho ali, tá? Pra segurar. Ela tem uma pala bem larguinha aí na parte de baixo, meninas, ó, deixa eu mostrar para vocês, ela tem uma pala, tá vendo? E ela tem um zíper na lateral. Eu dobrei assim, pra parte de cima, pra dentro, né menina? Dobrei para dentro, pra poder não ficar com muito volume na saia, né? Porque se eu colocar por dentro da saia, vai dar muito volume na parte da barriga e aí vai ficar muito feio. Mas ela tem uma palinha ali, meninas, que é mais comprida e dá pra você usar por cima da saia. Mas se eu colocasse por cima dessa saia, meninas, iria tampar ali a faixinha pra amarrar, tá vendo? Tem um zíper ali, ó, na lateral, que é essa palinha pra ficar toda arrumadinha, né? Mas aí não dá pra colocar com essa saia, com essa amarração. Então eu dobrei ali, coloquei por dentro, né? Essa palinha e ficou assim, meninas, eu gostei da forma como ficou, mas eu usaria essas duas peças separadas, tá meninas? Não gostei da brusa com a saia junto, porque ficou muito embolado ali na parte da cintura, tá? Então eu usaria essa brusa com uma outra saia, sem essa amarração, tá vendo? Ficou muito cheio aí, ó, nessa parte, tá? Então essa brusa teria que usar ela esticadinha, tá? Se eu colocasse ela por dentro da saia, ia dar muito volume ali na minha barriga, e aí eu só dobrei pra dentro, né? Então eu usaria, meninas, essas duas peças separadas, tá? Eu usaria essa brusa com uma outra saia mais justinha, sem essa amarração. Mas eu gostei desse look, meninas, bem bonito, tanto a saia quanto a brusa. Olha o detalhe, meninas, da palinha que eu falei para vocês dessa brusa, é muito linda, muito bonita, tem essas preguinhas ali na parte da frente, e tem zíper na lateral. R$159,90, ela é da Cortelli, eu peguei o tamanho M, o M ficou ótimo. A saia R$179,90, e eu peguei o tamanho M, também o M ficou ótimo, também dessa saia. Tem zíper na parte de trás. E na parte da frente tem essa faixinha, ó, que é presa aí, tá, meninas? Dos lados, tá? É presa pra dar uma amarrada aí, pra dar uma cinturada, né? E ficar bem bonitinho. Mas eu usaria, meninas, as duas peças separadas, tá? Mas eu achei lindo, tanto a saia quanto a brusa. E agora, meninas, vamos para esse conjunto de lese, que eu achei lindíssimo, fiquei me achando uma princesa com essa brusa, meninas. Olha que coisa mais fofa essa manguinha, meninas, com esse lacinho, muito linda, né? Todo em lese. É um crópede curto, porém, que deu pra me usar, meninas, porque não ficou aparecendo aí a minha barriga, tá vendo? Não ficou direitinho. Tem zíper na lateral, tem lasteque na parte de trás. A saia também toda em lese, com a saia descida, assim, dessa costura, né, meninas? No tamanho midi, a saia tem forro. Essa lese, meninas, tá lindíssima. E esse conjuntinho eu gostei demais. E como eu falei para vocês, fiquei me achando aí, meninas, uma princesa com esse crópede de manguinha bem fofinha. E eu usaria exatamente assim com essa molha, meninas. Lindo, lindo, lindo. Achei lindo. Fiquei me achando aí, ó, meninas. Uma princesa. Olha que lindo esse conjunto de lese, meninas. Lindo, né? Eu gosto demais de lese. Eu acho uma peça muito, assim, chique, sabe? Muito bonita. E eu gostei demais. Gostei desse crópede, porque não ficou aí aparecendo na minha barriga, porque ele é bem comprido, né? E a saia é de cintura alta. Então, fica ótimo. Decote quadrado, tem forrinho na parte da frente. Lindo, lindo, lindo esse conjunto, meninas. Meninas, deixa pra mim nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram, tá bom? Que eu também vou dizer para vocês qual foi o look que eu mais gostei. Eu gostei muito desse conjunto, meninas, de lese, tá? Mais do que eu mude o primeiro. Esse daí é mais a minha cara. Fiquei me achando uma menininha, meninas. Esse conjunto. Lindo, lindo, lindo. Amei demais esse conjunto. A brusa da A Collection. Eu peguei o tamanho M, 159,90. Ficou ótimo. A M, em mim. Olha essa manguinha. Olha o detalhe desse lacinho, dessa manga, meninas. Bem linda, né? Linda, linda, com esse forrinho na parte da frente. Zíper na lateral e lastec na parte de trás. Eu gosto de mostrar todo o detalhe para vocês. A saia é 279,90. Eu peguei o tamanho M. Ela é da A Collection e o M ficou ótimo. Zíper na lateral e ela é toda forradinha e tem esse detalhe aí que vai descendo para o lado, né? Lindo esse lese. E agora, meninas, para tudo, porque eu já quero dizer para vocês que esse é meu look preferido. Meninas, eu sou aquela pessoa muito básica. Eu gosto de look, assim, básico. Aquele look que eu sei que eu vou usar para ir para qualquer lugar. E esse aí, quando eu vi ele montado na loja da Reni, falei, ah... Esse é a minha cara, meninas. Esse look, do jeito que eu gosto. É um vestido de malha canelada, num tamanho mídia. Tá vendo, meninas? Ele é exatamente essa cor que está aparecendo para vocês. Esse vestido, eu fiz um tour para vocês e mostrei para vocês. Ele é de alcinha. Tem um detalhe na parte da frente que tem uma amarração nas costas. Só que estava lá, menina, montado assim com essa camiseta e eu achei esse look lindo e ele é a minha cara. E eu gostei demais, tanto da camiseta quanto do vestido. Eu usaria exatamente dessa forma, com essa amarradinho aí do lado da brusa, meninas. E usaria também com essa mule ou com tênis branco. Esse look, meninas, é a minha cara. A minha cara. Eu gosto demais de vestir assim. Gosto de usar assim com camiseta. Essa camiseta está com a manga assim bem soltinha. A golinha também, meninas. Fica assim bem despojado, sabe? Bem casual. Do jeito que eu gosto, meninas. Eu gosto desses looks assim, basiquinhos, sabe? Que é para os locais que eu gosto de ir para os lugares que eu vou, meninas. Eu não tenho lugar nada chique para poder ir, tá, meninas? Então, esse é o tipo de look que eu gosto de vestir. E eu sei se eu comprar, meninas, eu usaria bastante, tá? Então, é o tipo de look que eu gosto. A camiseta R$ 79,90. E o vestido R$ 139,90. E agora, meninas, vamos para essa saia transpassada, menina lindíssima, que dá para você usar tanto como saída de praia, porque a estampa dela está bem praiana, né, meninas? E ela é uma saia transpassada, tem um botãozinho na parte de dentro para você abotoar e tem essa faixa na lateral para você dar uma amarração aí e ficar bem legal, né, meninas? Eu gostei demais tanto da estampa quanto o detalhe do transpassado da saia. Coloquei com essa brusa branca. Olha o detalhe da manga dessa brusa aqui, lindo, meninas. Gostei demais desse detalhe, dessa brusa aí. Dá um charme, né? Ela fica assim, uma brusa mais arrumadinha. Ela vai até embaixo, é uma brusa cropped, tá? Mas não é muito curta. Ela é de viscolinho e é na cor branca, essa brusa. E eu gostei demais de montar, meninas, esse look aí para vocês. Gostei do look que eu montei e eu usaria aí, meninas, esse look aí. Gostei demais. Usaria exatamente com essa mule. Meninas, vê como uma mule rosa dá para você fazer aí, usar com vários looks, né? E eu gostei demais, eu estou gostando demais, menina, de usar calçado com cor e já estou aí querendo comprar outros calçados aí com umas cores aí diferentes, sabe? Para eu poder estar montando aí vários looks. E eu gostei demais, menina, dessa saia, dessa brusa. E eu usaria assim, meninas, é o tipo do look que eu gosto. Bem básico, bem casual, bem despojado, do jeito que eu gosto. A saia, meninas, R$159,90. Ela é de viscolinho. Eu peguei o tamanho G, meninas, porque eu vi que a forma dela é pequena. Então eu peguei a G. A G ficou um pouquinho larga, mas como tem aquela amarração na lateral, ficou ótimo, tá? A brusa, ela é da A Collection. Eu peguei o tamanho M, R$139,90. A M ficou ótima, em mim, meninas. Tem esse detalhe da manguinha, que fica aí bem fofinha, toda grampeada, né, meninas? Ficou ótimo e eu gostei demais. E agora, meninas, vamos para uma camisa rosa. Eu fiquei com a mesma saia, coloquei a amarração para dentro, porque já tem uma amarração na camisa. É uma camisa de manga longa e eu dei uma dobradinha aí. E eu queria fazer muito esse look, meninas, porque é o tipo de look que eu gosto, bem despojado, bem básico, sabe? Aquele assim que eu me sinto à vontade. E coloquei, meninas, essa camisa. Eu já estou querendo uma camisa rosa, meninas. Olha como ficou interessante. A mesma saia, coloquei aquela amarração da lateral para dentro, menina, para não ficar duas amarração na frente e do lado, que fica feio. Aí eu amarrei somente a camisa e coloquei com essa saia. E eu gostei demais desse look, meninas. Usaria dessa forma, com essa mule. E eu achei bem interessante e eu gostei, meninas. E agora, meninas, a mesma camisa rosa. Eu já quero, já preciso de uma camisa rosa no meu guarda-roupa. A mesma camisa rosa, amarradinha na cintura, meninas, golinha decote V, com botões na frente, tem manguinha. Só que eu teria que pegar o G, tá, meninas? Eu peguei a M, a M ficou ali apertada no meu braço, teria que ser a G. Essa saia, meninas, ela tem um abertinho nas duas, nos dois laterais, nas duas partes dos lados, né? Nas laterais. E zíper na parte de trás. Também é uma saia estampada, como a outra, né? É uma estampa. E olha com a camisa rosa. Amei, meninas. A minha cara. Gostei demais desse look, com essa camisa rosa. E eu já estou à procura de uma camisa rosa, meninas, para eu ter e para eu chamar de minha. Eu achei linda demais essa. Só que essa, meninas, ela é de linho, tá? Então eu achei que ela pinica um pouquinho. E eu não gosto nada que me pinique, meninas, tá? Então eu acho que teria, eu tenho que encontrar uma de viscose. Mas essa daí tá bem bonita também. E eu amei esse look, meninas. Uma camisa rosa, meninas, no nosso guarda-roupa. Uma camisa branca. Faz toda a diferença. A camisa rosa, R$159,90. Essa saia, eu peguei o tamanho M, tá? Ela é de viscolinho. E olha a estampa dessa saia, que linda, meninas. Bem primavera, verão. A camisa, R$139,90. Ela é da Marfino. Eu peguei a M, mas teria que ser a G, porque a M ficou apertada nos meus braços. E como eu gosto de dar uma amarradinha na frente, tem que ser uma camisa, né? Um tamanho maior. Agora, meninas, olha esse look. Esse vestido não é o mesmo daqui. Esse vestido é um que eu mostrei para vocês no início de um vídeo que eu fiz. Olha aí, meninas. Aquele vestido cinza, R$79,90 na loja da Renner. Tem várias cores dele. Esse que eu peguei aí foi um rosa, meninas. Por R$79,90. E você dá pra você montar vários looks com esse vestido. E eu já fiquei imaginando ele, meninas, aí, ó. Com a camisa rosa. Olha como ficou bonito esse look. Eu gostei demais desse look. Meninas, esse vestido dos R$79,90 da loja da Renner. Tem cinza, tem preto, tem verde militar, tem lilás, tem rosa, tem várias cores. Ele veste muito bem, tá, meninas? Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu cupom de desconto. Vou deixar o link das peças, meninas, tá? Pra vocês poderem entrar pelo meu link e comprar uma dessas peças que vocês gostarem. Esse vestido é ótimo, meninas. É aquele vestido basiquinho que dá pra gente fazer aí, formar vários looks, né? Com camisa aberta, com uma camisa fechada. Dá pra você montar vários looks, usar com uma jaquetinha jeans, tênis branco, com mule. Então, meninas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Olha, o valor R$79,90, tá? Ele é da Brustil. Ele não tem manga, tá, meninas? Ele é de alcinha. E agora, meninas, eu fiz o quê? Peguei um preto, meninas. Peguei esse preto, porque esse vestido veste muito bem, meninas. E coloquei com a camisa aberta. Olha como... Olha... Ficou, meninas? Até engasguei, meninas. Olha como que ficou bem interessante esse look. Eu quero uma camisa rosa pra chamar de minha, meninas. E olha essa. Eu amei esses looks com esses vestidos. É a minha cara, meninas. Eu sou uma pessoa muito básica. Eu gosto desses looks básicos, bem casual, bem despojado. Que você coloca com um tênis branco, coloca com uma mule. Olha... Ai, fiquei me sentindo assim, meninas. Muito bem com esse look. É a minha cara, esse look. E eu já quero, como eu falei para vocês, uma camisa rosa, meninas. Lindo, lindo, lindo. Eu gostei, meninas, dos três looks com vestido, tá bom, meninas? Foi os looks que eu mais gostei. Olha o valor. R$ 79,90. E eu peguei o tamanho M. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse provador que eu trouxe para vocês. Eu amei esses looks, meninas. Com esse vestido de R$ 79,90. E aquele também da camiseta, também com a estampa na frente. Fiquem com Deus, meninas. Que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.